Vou te dar um papo, não fica de bobeira Vai começar o podcast do DJ Estrela, vai É o cara que tá parando o norte do estado, pô É o hitmaker de Colatina, o brabo tem nome DJ Estrela, toca aqui ela DJ Estrela, toca aqui ela Vai estrela, anda pra elas, elas DJ Estrela, toca aqui ela Joga essa bunda pro cima e não para Joga essa bunda pro cima e não para Vem fudido que o pior que é o curador enlouquecer Vem, vem, vem Joga essa bunda pro cima e não para Vem pra festinha que aqui tá o caô Joga essa bunda pro cima e não para Vem pra favela que aqui tá o caô Então, nota 10 pra você, nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que sentou muito firme pra tropa aí Fala minha família, finalmente chegou a hora, tá? A partir de agora, podcast 003 tá na pista e o couro vai comigo com as melhores músicas aí Muito piquezinho de Colatina comigo mesmo, DJ Estrela, o brabo de Colatina E vamos nessa, hein? Porque a partir de agora é só couro, bebê Aça o sofá, aumenta o volume, deixa o pau quebrar, valeu? Podcast 003 do DJ Estrela, muito pique de Colatina com várias participações especiais Meu mano Arthur de AFC, meu mano DJ Juliano, DJ CH, DJ Mesquita de Nova Venecia Muito ritmado tá o podcast Vamos nessa com o couro, vai comigo, hein, bebê? Pra contratar o DJ Estrela é só acionar os seguintes números 99570-9888 Fala com meu mano Geleia Ou então 99501-911 Fala com meu mano Bruno Mineiro Você vai tá levando o pique de Colatina pra sua cidade E vamos nessa Terrou capixaba em favela Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, nem bem gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, nem bem gostoso Gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar aniversário, nem bem gostoso DJ Estrela É vingando o pique de Colatina É que ela tem uma sentadinha Sua fadinha é muito diferente Muito diferente Me lembro da gente É que ela tem uma sentadinha Sua fadinha é muito diferente Muito diferente Estrela, muda pra ela Me lembro da gente Esse é o momento Que a mulher ficou e santa Esse é o momento Que a mulher ficou e santa O pique de Colatina O pique de Colatina Pontos de Colatina O pique de Colatina Tá arritmado esse tambor, vai estrela, vai CH, um banco pra elas Não brinca com o sentimento, que essa ideia é errada Pode brotar, mas sem love, que eu te deixo impressionada É só sequência de macetada, sequência de macetada É só sequência de macetada, na rabada essa safada É só sequência de macetada, sequência de macetada É só sequência de macetada, na rabada essa safada Voltei, caralho! Muito, muito bom dia, meu pô! Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Vai estrela, conta pra ela, hein! Ela jogou com a bola na cela, se lambuzou num pote de mel Amassou tudo na tapa do homem, e no remesso ela sentou Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chute Que puta safada, elas querem sentar pro hot chute Que puta safada, elas querem sentar pro hot chute Que puta safada, elas querem sentar pro hot chute Falei que eu ia voltar, ahn, olha nóis aqui Toma, 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 vou botar, 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 vou bot Vai estrela, manda pra ela Não ligo, quer deixar no figio Eu deixo, eu quero Arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Fez no suporte do bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho, olha igual a mim Fala meu nome, joga por Maciçado, trajado, lá lá no peito pelas costas Sabe que a trágua acerta bem, o estralho aqui tá na moda Provou uma vez agora, quero o tempo em mim Fala pra mim, ai preto Furra baixinho, gênio pra mim Fala baixinho, ai preto DJ espela, toca aqui ela E eu, sem nem entender como foi E eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Vai estrela, manda pra elas Pede pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim Desce, desce só mais um pouquinho Louca, ainda se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, 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 ai Maca, macabaca, posturado Faz, faz Oh, oh, louca Ligar se ventila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, macabaca, posturado Faz, faz O som do milibit com os docinhos Desca, desca, descazinho O som do milibit com os docinhos Desca, desca, descazinho Vai estrela, manda pra elas Joga de latim Desenrola, bota Joga de latim Apanhando, tão lançando É só dar bota pra minha nozinha Apanhando, tão lançando É só dar bota pra minha nozinha Desenrola, bota Joga de latim Desenrola, bota Joga de latim Apanhando, tão lançando É só dar bota pra minha nozinha Apanhando, tão lançando É só dar bota pra minha nozinha Vai, e te diferenciando Que faz o seu corpo se mexa sozinho Vai, e te rodando Essa matempa Queria relíquia Que braço é que os golpes do mundo da semana E morreceram por igual ter ser muito gelosinho Acompanho os dias da Tess Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola Joga de latim Desenrola DJ Estrela Toca aqui ela Vai estrela, manda pra elas Segura, calma, emoção Cuidado pra não precipitar E já que essa é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa assustada Quando a raiva passa sempre brota nem casa Simplesmente ela Completamente me enfiado na favela Não quero mais nada só sentada da donzela Que faça, desistando na favela É foda, eu me apeguei nessa bebeza Que faça, desistando na favela Eu fiz tripe, me apaixonei na sua botada Na minha é só pra beber, é só macetar Desde jeito que tu mete, eu já to gamata Corta o cadão rolando até demais Vai estrela, manda pra elas Pode vim quebranto, pêcola duva no movimento Mesquita é faixa preta 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 Fala que ano, eu tô mentindo, menina Eu sou adida, focada e capacitada Vai estrela, manda pra hoje Vai sofrer por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, vim pisar lá do corpo do pai Pisar lá do corpo do pai Do pai Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa na minha direção piranha Joga essa roupa na minha direção piranha Sabe que é certo, tu volta de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí Estrela, manda pra hoje Estrela, conta que ela Ela vai viver com isso, esse é a última vez Vai dar o lecote, se a papa provoca seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu pastel e sabe o que ela fez Vai, Estrela, manda pra elas Vai, Estrela, manda pra elas Whisky foi pra mente Chama o burro do malandro Chama o burro do malandro Que eu vou te empurrando Eu vou te empurrando Me olha pra essa cara, pra essa vez Que tá gostando Quero ver você sentando Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, fudendo escurinho E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quatro e vem um jeitinho De repente alongado, bigodinho fininho Assim tu me faz rosa, baby Eu me vejo rosa, baby DJ Estrela, te amo, Estrela, te amo DJ Estrela, te amo, te amo, te amo Amo uma porra nenhuma, tu só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso tu só forte com Estrela no pelo Amo uma porra nenhuma, tu só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso tu só forte com Estrela no pelo Pode fode com Bet-Bala, 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 Bet-Bala Bet-Bala, 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 Bet-Bala O meu amigo não te ama, Bet pra você, ó Patrocindo lança, só pra poder, 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 poder te comer Só pra poder, 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 poder te comer Oi, os amigos não te amam, pede pra você, ó Patrocinou lança só pra poder te comer Vai estrela, manda pra elas Vai estrela, manda pra elas Vai estrela, manda pra elas O povo tá avançando no estado, seja tão ligado Alemão não tenta se não vai tomar Patricinha quer cola do lado, nós é embaçado Varazê voada, não é patrocinar Degustando só o uísque caro, bolso cheio de paco Até quem não cola, hoje quer não gostar Vai estrela, manda pra elas Depois dá um rolê no morro de carro, bicho lacrado Briso no cordão de ouro e no cabelo de sassado Sarra no pentão de trinta de lala, tô posturado Varaz, sobe o morro na garupa da x-train Joga o rabão pro alto pra quem planta de cem Vem sentar na minha loucona de baseada Depois dá um rolê no morro de carro, bicho lacrado Briso no cordão de ouro e no cabelo de sassado Sarra no pentão de trinta de lala, tô posturado Varaz, sobe o morro na garupa da x-train Joga o rabão pro alto pra quem planta de cem Vai estrela, manda pra elas Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, 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 vai Vai, estrela, manda pra elas Vem pro Morro do Zé As padinhas, as padinhas, as padinhas Vem, 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 vem pro Morro do Zé Os irmãozinhos Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela, pra sentar os irmãozinhos Vai, estrela, manda pra elas Didi Estrela, tanta que ela Tá doidinha pra se soltar Dentro desse quarto escuro Venta quietinha Não pode fazer barulho De frente vou te pegar De lado vou te sentir De quatro vou colocar Pena fumaça Sem ti não, sem ti não, sem ti não se cansa Sem ti não, sem ti não, sem ti não se cansa Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Juro que eu tô me esforçando pra não terminar Me degrada, pode degradar Difícil, tá? Minha mãe me xinga, mamãe, essa cena é popular É popular Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida lenta Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida lenta Meu Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Tem que dizer, tô te esperando aqui de peito a perto Mas se não quiser eu tô voltando pro bairrão É que lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, ela aceita A perna dos cria da boca, que me valeu da louca, ela quer gozar Eu, 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 eu vou machucar só um pouquinho Eu vou machucar só um pouquinho Um monte de bunda e gigante, acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força, você me pôr meu garoto 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 A pulona falou pra Cigrana, a Cigrana botou pra Bertana Que caiu no centro da minha dona, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Alemão bota a cara aí de novo, que meu G3 já tá cuspindo fogo E ela brota pra sentar pro pai, louca me insatis, faz louca me insatis Pode olhar na visão do morro, ela gosta de sentar pra criminoso Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Pode olhar na visão do morro, ela gosta de sentar pra criminoso Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Didi Estrela Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Vi o malote estofado no meu bolso, rebolando, tu deixa o ato louco Mexe com a minha mente, sabe quem não dá em nada Já olhou pra gente, sincera safada Não faz beste em frente, só quer saber da doitada Fazer o que se ela é malada, véi? Toma tapa, toma tapa, toma tapa Traga essa mão em cima de mim, toma tapa Toma tapa, toma tapa, toma tapa Essa é a vida da base, toma tapa Toma tapa, toma tapa Traga essa mão em cima de mim, toma tapa Toma tapa, toma tapa Traga a tua linda da base Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul, joga paladrão Joga pra Raul, joga paladrão Joga pra Raul, joga paladrão Piquizinho de colatinha Piquizinho de colatinha